Oi pessoal, eu vou trazer uma informação para você que é de Anápolis e quer se preparar melhor para o vestibular, mas não tem condições de pagar um cursinho. Existem duas boas opções aqui na cidade. A primeira delas é na UEG do bairro Jundiaí. Alunos e ex-alunos criaram um cursinho lá só para quem estuda em escola pública. É o pré-á. Se você se interessar, esteja lá na UEG do Jundiaí neste sábado às 9 da manhã. Você tem que levar duas fotos 3x4 e uma cópia da identidade do CPF. Se for menor de idade, cópias também dos documentos do responsável. E também levar o termo de matrícula que você encontra no site lá do pré-á, que é o www.cursinhopreá.com.br. Você se inscreve e aí é por ordem de chegada, tá? Se você for selecionado, paga só R$ 50,00 pelo material. A segunda opção é o cursinho da Prefeitura, chamado de preparação. São 600 vagas. São vagas para pessoas que estejam em escolas públicas, mas pode ser também para bolsistas que estejam estudando em escola particular. As inscrições aí para esse cursinho, você vai fazer através do site da Prefeitura de Anápolis.